Você Pode Perdoar o Pecado Palestra de Néville Godard realizada em 29 de março de 1963 Você Pode Perdoar o Pecado Isso para a maioria das pessoas será uma blasfêmia, como você ouvirá mais tarde, citando as Escrituras. É tão comum entre todos nós atribuir nossos males e nossos problemas a coisas externas, como as condições atuais do mundo, ao nosso ambiente ou simplesmente às coisas. E essas coisas podem ser coisas que estão ausentes de nosso mundo, ou podem ser coisas que temos em nosso mundo, mas ainda há coisas, enquanto o tempo todo a causa real de nossos males é o pecado. Então, nos é dito que ele foi chamado de Jesus, porque ele veio para salvar os homens de seus pecados. Sua única preocupação era salvar o homem do pecado. Então, o que é pecado? Pecado significa errar o alvo, errar a estrada e errar o objetivo na vida. Se você não tem uma marca, você não pode pecar. Se você tem um objetivo neste mundo e não o percebeu, e o perdeu, então você pecou. Portanto, seu propósito é mostrar ao homem como não pecar neste mundo. Não há nenhuma condenação. Diga-me o seu objetivo e diga-me a sua meta, e eu lhe direi a palavra de Deus. Isso foi o que ele disse. Ele veio apenas para mostrar a um homem como não perder seu objetivo neste mundo. Agora nos voltamos para o livro de Marcos, o capítulo 2, ou podemos ler a mesma coisa com um toque um pouco diferente no capítulo 9, capítulo de Mateus, é a história de um paralítico. Segundo nos é dito, ele estava pregando a palavra, isto é, a história da salvação, e trouxeram um paralítico carregado por quatro homens. Vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico. Meu filho, os teus pecados estão perdoados. Os escribas sentados pensavam em seus corações. O que ele está dizendo? É uma blasfêmia. Quem poderia perdoar o pecado, se não somente Deus? E, discernindo em seus corações o que eles contemplavam, ele perguntou. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Teus pecados estão perdoados? Ou, levanta-te, pega a tua cama e anda? E então ele disse a ele. Pegue sua cama, ande e vá para casa. E ele se levantou e foi para casa. Então somos informados de que aqueles que o viram, ficaram com medo, e glorificaram a Deus que daria tal autoridade aos homens, pois foi um homem que o fez. Nós somos aquele homem. Foi a nós que esta autoridade para perdoar o pecado foi dada. Mas o mundo pensou que era simplesmente o poder exclusivo de algum ser fora do homem. Você lê no capítulo 2 de Marcos e no capítulo 9 de Mateus. Agora, o que é essa capacidade de perdoar pecados? Sabemos que pecado significa, errar o alvo. Aquele que perdoou chamou a si mesmo de, a verdade. Ele disse. Eu sou a verdade. Se conhecerdes a minha palavra e permanecerdes na minha palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. Pois toda a história começa, ele estava ensinando a verdade, ensinando a palavra. Agora ele se autodenomina a verdade. E se conhecerdes a verdade e permanecerdes na minha palavra, a verdade vos libertará. Se eu perguntasse a você esta noite. O que você gostaria de ser neste mundo? E então você dissesse. Eu gostaria de ser, que você diz, não importa o que seja neste mundo. Então eu me viraria para você e diria, você é isso. Mas você é isso. Agora você é isso. Você perguntaria. Eu sou. Bem, eu não posso acreditar. Eu não sou isso. Assim você está negando a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou tudo neste mundo. Tudo o que o homem poderia imaginar, eu sou. Tudo bem. Então você imagina o que você gostaria de ser. Se você não pode permanecer fiel, permanecendo leal a essa visão de si mesmo, então você está pecando. E não pecar é ter um objetivo. Você tem um objetivo. Como seria se fosse verdade? Se fosse verdade que eu sou e então eu nomeio, como seria? Então eu veria o mundo como veria se fosse verdade. Se eu permanecer fiel a essa visão do mundo como se fosse verdade, nenhum poder no mundo poderia me impedir de realizá-la, mas nenhuma potência. Se fosse necessário o mundo inteiro de 3 bilhões para desempenhar papéis diferentes, para me ajudar na realização de minha visão, eles o representariam sem saber que o fizeram. Não faz diferença se eles sabiam ou não, todos eles teriam de contribuir para o cumprimento da minha visão, se eu permanecesse leal a essa visão. Então, como seria se fosse verdade? Então, como seria se fosse verdade? E eu pergunto. O que é verdade? Que eu sou o homem que agora gostaria de ser. Se eu perguntasse a vocês agora. Há um homem nesta sala que é rico? E ninguém respondesse, eu sou rico. Bem, então, esse não seria o seu objetivo. Ou se é o seu objetivo, você está perdendo se não respondeu. Mas, existe um homem nesta sala, por homem, quero dizer homem genérico, que é conhecido, que está contribuindo para o bem do mundo? E ninguém responde, eu sou ele. Bem, então, ou não é o seu objetivo ou então se for o seu objetivo, você está perdendo. Então, o nome é eu sou ele, como nos foi dito no versículo 24, capítulo 8 do livro de João. A menos que você acredite que eu sou ele, você morrerá em seus pecados. Você permanece exatamente onde está, errando o alvo, a menos que acredite que eu sou ele. Não é um homem falando comigo, isso está acontecendo nas profundezas da alma do homem. Se você não acredita agora que eu sou o que eu seria, bem, então você perderá seu objetivo. Você está pecando. E, portanto, não vem de fora, não é causado por nada do lado de fora. Meus males, minhas dificuldades e meus problemas, não são causados pelas condições e pelo ambiente, nem por todas as outras coisas. Deus, é causado apenas pelo pecado, e o pecado está errando o alvo. Há apenas uma pessoa, um ser no mundo, que poderia atingir esse alvo, e é Deus. Deus perdoa o pecado, como nos é dito no capítulo 43 do livro de Isaías. Eu sou o Senhor, eu sou o teu Salvador, e não há outro Salvador. Versículo 3 Eu, eu sou, e não há outro Salvador. Versículo 11 Ninguém foi formado antes de mim, e ninguém será formado depois de mim. Eu sou o Salvador. Então você será salvo do que você é. Só existe um ser no mundo que pode te salvar e esse ser é eu sou. Então você diz a si mesmo. Como seria se fosse verdade que agora sou o homem que gostaria de ser? Assuma que você é isso. Ouse acreditar que você é isso. Caminhe nessa crença como se fosse verdade, e nenhum poder no mundo pode detê-la, mas nenhum poder. Não há ninguém maior que Deus. Diga, eu sou, isso é Deus. Não há ninguém maior que Deus. Você está na presença de um ser, e porque ele tem um pequeno rótulo e pode ser o primeiro-ministro de um certo país, ou talvez a rainha de um certo país, ou talvez o presidente de um certo país, e você acha que por causa desse título, ele é maior do que você. Você está perdendo o alvo. Você não pode ficar na presença de alguém que é maior do que você, se você souber quem é você. Você não vai elogiá-los, não, mas também ninguém é menor, é tudo Deus. Então você é informado. Aqui nos é dito no livro de Ezequiel, acho que é o capítulo 3, versículo 18, e o capítulo 33, versículo 8. Mas você pode lê-lo, não são capítulos longos. Vá e diga a eles. No livro de Atos, Paulo faz a confissão. Eu o declarei. Não me desviei da declaração desta verdade, portanto, sou inocente do sangue de todos eles. Ele disse a eles que não poderia levar consigo aquele segredo para o túmulo, e não o compartilharia com o mundo. E então eu disse a todos eles que este é um princípio que não pode falhar. Agora voltemos ao paralítico. Você veio aqui esta noite por conta própria, por assim dizer. Se eu te disser que somos o paralítico das escrituras, talvez você se surpreenda. Eles foram trazidos para o local por quatro homens. Sabe quem são os quatro homens? Os antigos, sempre chamados pelos quatro sentidos, falavam dos quatro rios que saíam do Éden. Eles não pensavam em cinco sentidos, sempre falavam em quatro sentidos. Juntavam o paladar e o tato porque dependiam do contato. Para saborear algo, deve-se contatá-lo, e para tocar algo, deve ser contatado. Mas eles separaram visão, som e cheiro. Esses três foram separados no grande simbolismo das escrituras. Mas o paladar e o tato estavam unidos, então eles os chamavam de quatro sentidos. Viemos aqui esta noite trazidos por esses quatro homens, os quatro sentidos. Eu sei meu saldo bancário, tudo bem. Em duas semanas, o tio Sam quer parte do que eu ganhei. Ele não me pediu para pensar em nada, ele me disse o que eu devia a ele. Eu nem conheço o tio Sam, mas me dizem que ele existe em algum lugar, onde, eu não sei, mas ele existe. Então, devo pagar no dia 15 do próximo mês um X número de dólares. Independentemente de como eu viva, devo economizar algo para pagar a ele tal valor. Perfeitamente bem, é a terra de César. Portanto, estou totalmente ciente disso, posso ver meu saldo bancário. Eu sei o que está no meu mundo. Posso pegar todos os meus sentidos e trazê-los para jogar com o que devo encontrar amanhã. Fui trazido aqui esta noite nos ombros desses quatro homens. Agora ele me diz. Seus pecados estão perdoados. Levante-se e ande. Como posso fazer isso, sabendo que devo pagar no dia 15? Sabendo o que devo fazer entre agora e depois, como devo fazê-lo? Seus pecados estão perdoados. Mas quem pode perdoar senão Deus? Só Deus pode perdoar, e Deus é o quê? O eu sou. Tudo bem, agora verei o mundo como veria se fosse agora 1º de maio, com todas as coisas para trás, totalmente pagas e pagas integralmente. Suponha que eu estivesse desempregado. Eu caminharia aqui esta noite nas costas desses quatro homens. Eu sei que estou desempregado, e tenho aluguel para pagar, comida para comprar, todas essas coisas, e ele me diz que meus pecados estão perdoados e para levantar, pegar minha cama e andar? Como eu faria isso? Fui trazido para cá nas costas de quatro homens. Sou chamado a me levantar, ignorar esses quatro homens, andar por conta própria agora. Não caminhe com base no que antes lhe permitia pensar e ouvir, cheirar, saborear e tocar. Saia daqui sem a ajuda desses quatro. Caminhe por conta própria. Bem, como eu poderia andar sozinho? Eu ignoraria a evidência dos sentidos. Eles me trouxeram aqui. Ignoro completamente o que me dizem que realmente tenho neste mundo, e vejo o que gostaria de ver. Presumo que as coisas são como eu gostaria que fossem. Eu influenciaria todos os seres neste mundo a fazerem sua parte, para cumprir o que estou assumindo que sou neste mundo. Então entrei como um paralítico e saí por conta própria. Essa é a história. Todo ser no mundo é chamado a se levantar e sair, pois ele perdoa seu pecado. Ele vem ao mundo apenas para libertar o homem do pecado. Eu não me importo com o que você já fez neste mundo. Não olhe para trás. Não olhe para as coisas como elas são. Olhe para as coisas como elas deveriam ser. O homem que você gostaria de ser, assuma que você é. A mulher que você gostaria de ser, assuma que você é ela. E veja isso. E veja apenas isso. Então você saberá o que é perdoar o pecado. Bem, quem perdoa o pecado? Deus perdoa o pecado. Quem te perdoou? Bem, eu presumi. Quem assumiu? Eu assumi. Bem, isso é Deus. Eu sou é o nome dele. Portanto, estou assumindo que sou o homem que gostaria de ser. Bem, isso é Deus. Não há nada impossível para Deus. Portanto, estou assumindo que sou, isso é Deus. Então começo a nomeá-lo e ando nesse estado. E isso é Deus. Não há nada além de Deus. Portanto, esqueça o que você fez, o que aparentemente está fazendo, e sonhe com o homem ou a mulher que você gostaria de ser, e ouse assumir que você é isso. Agora nos é dito pelo grande Blake, o Espírito de Jesus é o perdão contínuo do pecado, a cada momento do tempo o perdão do pecado. Esta noite, quando entrarmos no silêncio, podemos sentar aqui neste momento por um minuto, e perdoar um ao outro. Suponha que agora eu pudesse realmente ouvir todos se levantarem, e contarem a história mais fantástica do mundo sobre si mesmos, ou sobre um amigo deles, um parente deles, alguém. Suponha que eu realmente queira ouvir desta plataforma, desta audiência, eu me sentaria no silêncio e ouviria isso e apenas isso, como se fosse verdade, a história mais fantástica do mundo que você poderia me contar, individualmente, todos nós. E se eu sair daqui esta noite convencido de que ouvi e você ouviu, e permanecer fiel ao que imaginei ter ouvido, devo ouvir, nenhum poder pode detê-lo se eu permanecer leal a ele. Se alguém disser que não funcionou, não estou perguntando por que não funcionou, no que me diz respeito, funcionou. Eu ouvi isso. Mas sei que a visão que terei agora a respeito de vocês, individualmente, terá sua própria hora marcada. Sei que está amadurecendo e vai florescer. Se te parece lento, peço-te que esperes, porque isto é certo e não tardará. Abacuque 2, 3. Se eu realmente assumir que as coisas são como eu gostaria que fossem, para todos os seres aqui eu permanecer leal, eu sei que esta história é verdadeira ou falsa. Eu sei que é verdade. Não pode falhar. Não há poder no mundo para fazê-lo falhar. Não pode falhar. Também há outra palavra para pecado na Bíblia, que é transgressão. Em nosso maravilhoso Pai Nosso, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É uma pequena infração deste princípio. Transgressão significa o lapso individual, apenas um lapso temporário. Esta noite, você e eu discutiremos sobre personalidade. O que estou fazendo discutindo uma personalidade? Ele está apenas em um estado. Então se acha que ele está desempregado, e você e eu discutimos sobre um homem que está desempregado e o vemos como desempregado, e começamos a dizer, bem, as condições são ruins, ou talvez ele não fosse bom o suficiente para o trabalho e, de repente, estou invadindo. Não estou aplicando esse princípio. Estou vendo ele como o estado. Ele não é o estado. Mas posso cair nessa pequena armadilha. Todos nós fazemos isso todos os dias e o dia todo. Nós lemos o jornal, e um homem é chamado de grande homem porque ele é presidente, ou pode ser outra pessoa neste mundo, e você lê algum colunista sobre ele, e então você se empolga com o que o colunista nos diz, os argumentos apresentados a nós, e de repente começam a pensar como ele gostaria que você pensasse, e você está invadindo. Senhor, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É um pequeno afastamento do nosso objetivo. Fomos afastados pelo que ouvimos, pelo que lemos, pelo que vimos neste mundo, e isso é transgressão. Então, discuto sobre alguém que não consegue encontrar um emprego e, de repente, penso, Estou perguntando todas essas coisas, e elas são irrelevantes. Não para este princípio, eles têm qualquer valor. O que ele quer? Ele quer um emprego? Bem, pergunte, quanto você quer? E ele cita uma figura. Eu não me importo com os nomes que ele dá. Agora, se fosse verdade, suponha que fosse verdade que ele o tenha. Bem, então deixe-me assumir que é verdade. Começo a ver o mundo como veria para ele, se fosse verdade, e sinto a alegria que deveria ser minha, se ele agora tivesse um emprego remunerado, ganhando esse tipo de dinheiro. Agora, essa coisa é verdadeira ou falsa? Eu te digo que é verdade. E assim, todos os dias, você e eu podemos dizer a oração do Senhor, mas realmente dizê-la é pedir perdão por nossas ofensas. Então ele mostra a misericórdia de nós para nos perdoar por termos transgredido este dia, por termos saído da trave, por assim dizer. Então aqui está a história. Ele é trazido nas costas de quatro homens. Ele mesmo não tinha fé. Ele está dizendo não ao homem, ele está contando para aqueles que o trouxeram, os sentidos. Apesar do que sabiam, ainda havia certa fé e o levaram à presença de Deus, sabendo que Deus podia perdoar pecados. Por causa de sua fé, ele fala agora para aqueles que o trouxeram. Ele não falou com o homem a princípio, e então se dirigiu ao paralítico. Meu filho, seus pecados estão perdoados. Aqui está uma fé substituta. Portanto, posso ter a fé para você, se você não a tiver para si mesmo. Você pode tê-lo para mim se eu não o tiver para mim. E muitas vezes a fé substituta é mais fácil do que a fé direta. Que, se posso recorrer a você, se você realmente acredita que um ato imaginário é um fato, e se você pudesse realmente acreditar que agora sou o que gostaria de ser, e embora no momento eu duvide e seja infiel, você pode me salvar. É uma história tão maravilhosa. Apesar de mim, você pode me tirar disso. Pois o homem não tinha fé. Aqueles que o trouxeram nas costas, mostraram fé em trazê-lo à presença de Deus. Deus os elogiou por sua fé, e então se voltou para o paralítico e disse, Meu filho, seus pecados estão perdoados. E os que ouviram disseram, Que tipo de blasfêmia? Quem pode perdoar o pecado se não somente Deus? Bem, Deus perdoou o pecado, pois ele era o eu sou. Ele disse, A menos que você acredite que eu sou ele, você morrerá em seus pecados. Então eu peço a você esta noite, volte-se para o seu vizinho, volte-se para todos, e talvez você possa ouvir o que o outro quer e se alegrar com sua boa sorte, e ele ou ela ouvir o que você quer e deixá-lo se alegrar com sua boa sorte. E realmente sinto que é verdade. Veja o mundo como você o veria se eles fossem o que gostariam de ser, e posso lhe dizer, eles se tornarão isso. Portanto, esta é a história de nossa capacidade de perdoar pecados. Então, eles ficaram com medo quando viram o que aconteceu e glorificaram a Deus, que havia dado tal autoridade para os homens. Pois nos é dito, se você retê-lo, ele é retido e se você liberá-lo, é liberado. Então eu vejo um homem e o julgo pelos meus sentidos. Eu digo, tudo bem, então ele não presta, e por isso mantenho suas restrições, seu estado paralítico. Mas eu poderia libertá-lo ao vê-lo de pé sobre seus próprios pés, e movendo-se neste mundo de maneira gloriosa. E assim o material que antes eu descartava como inútil, tendo ouvido a história, não descarto mais. Eu pego e uso. Eu tomo o mesmo homem, que antes descartaria como sem esperança neste nosso maravilhoso mundo, e o vejo como empregado, amado e amoroso. E acredito que o que estou vendo para ele é verdade. Na medida em que sou fiel a esse conceito que tenho dele, ele se torna verdadeiro em seu mundo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto